Vamo lá! Quer saber o que a Ana Batista pode responder? Roda, o que que é isso? Vento, é claro. É melhor usar os óculos. Essa é minha irmãzinha cientista. Seja qual for a resposta, eu sei que você vai descobrir. Hora das mil ideias. Pra gente desvendar experiências de montão. Eu conheço alguns cientistas que podem descobrir. Não é Rita e Paulo? Com certeza. Preparar, apontar, balão! Nós vamos ter que sujar as mãos. É! Pela ciência. Vai ser mais difícil do que eu pensava. Se unirmos as nossas inteligências, eu sei que a gente vai pensar em alguma coisa. A gente pode sair por aqui, deslizem! Não era pra isso acontecer. Somos cientistas, não vamos desistir. Vamos resolver isso. E se tem alguém que consegue projetar coisas tão incríveis assim, é você, Paulo Roberto Arquiteto. Vamos construir isso logo. Eu adoro quando ela entra no modo engenheira. Eu também. A gente pode testar com você, por favor, Paulo. É coro? Abraço em grupo. Ah! 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 Ah!